Hoje é dia de maldade Chegou uma mensagem no meu WhatsApp E abriu seu amigo que vai até tarde Chama as meninas que são mais covardes Ha 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 Elas tem disposição Elas mentem pro paizão Falar que tá no curso e tá na casa do negão Sacanagem Hoje é dia de maldade E quando elas chegam elas pedem passagem A rapaziada só pensa bobagem Chamou de cachorro o pior que é verdade Mas esse cachorro late Uau uau Ele late Uau uau Ele late Uau uau Ele late Uau 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 Hoje é dia de maldade E quando elas chegam elas pedem passagem Hoje é dia de maldade Segura o cachorro que o cachorro late Hoje é dia de maldade 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 E quando elas chegam elas pedem passagem A rapaziada só pensa bobagem Chamou de cachorro o pior que é verdade Mas esse cachorro late Uau, uau, ele late Uau, uau, ele late Uau, uau, ele late Uau, uau, uau Hoje é dia de maldade 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 Hoje é dia de maldade